Esta mensagem tem um endereço certo, o rei do Egito. Deus diz ao faraó que precisa aprender com arrogância e orgulho da assíria. Precisa aprender que orgulho e arrogância não levam a nada bom. Precisa aprender que a assíria caiu por sua postura. E mais ainda, precisa também saber que o Egito também será destruído por seu orgulho e por sua arrogância. Com a leitura de hoje aprendemos que a pompa e o comportamento arrogante são uma boa maneira de apressar a autodestruição. Aprendemos que o comportamento orgulhoso mostra que não compreendemos o nosso real papel como filhos e como filhas de Deus. O nosso pai espera uma postura humilde, não por mera subserviência, mas porque ele próprio nunca é arrogante e orgulhoso. E por isso, não tolera essas posturas em seu reino. Viva hoje em humildade e em entrega ao Pai Celestial.